Aconteceu esse episódio comigo, eu já peguei um cara com a piroquinha pequenininha Mas gente, por isso que eu falo, cara, eu quero falar mal dos caras piruzinhos, eles é bom também Mas o que que ele é bom? Me conta Ele sabe fazer, gente, eles capricham, né? Esse é a nossa bola Eles capricham no oral, entendeu? Eles capricham, entendeu? O que mais que ele é bom? Um todo, cara É, o piroquinha é bom pra caralho É bom, eu falo, muitas meninas, às vezes, até garota, né? Até garota quer falar mal dos piroquinhos pra quê? Pega 10 piroquinhas, você tá feliz Aí pega 10 pirocudos, você não vai aguentar trabalhar no outro dia Mas calma aí Você tá falando, falando, falando Dá régua pra ele Quem que é o piroquinha, tá? Quem é o piroquinha na régua? Vamos lá Cadê ele? A régua começa de cara, né? Isso Quem que é o piroquinha? Cara Põe de pé ali pra câmera, viu? Aqui De onde? Ó, gente, 9... Começa onde? Ó, 10 centímetros, gente, já tá ótimo, tá? Mas aqui, piroquinha é 7 Legal, legal 7 centímetros, é pequeno E de boa? É pequeno, mas dá pra fazer, gente Dá? Só pôr no cu Caralho Então você tá dando um recado pro piroquinha que tá te assistindo Ele tem chance de fazer uma mulher feliz? Lógico que tem Lógico que tem, gente Se você estivesse solteira O piroquinha teria chance com você? Lógico que teria Lógico que teria, gente Esse não seria a sua nota de corte? Hã? Essa não seria a tua nota de corte pra ele? Olha 7 centímetros, dá pra fazer a mulher sorrir muito, hein? Puta, mulher, eu tenho 8 Nossa Espanjou um centímetro Eu com os 8 ali Agora eu vou fazer você sofrer Aí 7 é pequeno, né? Mas tá bom, né? Pequeno, hein? Puta que pariu 7 centímetros É que eu sei Já peguei, deixa mais legal É dura? Já peguei É uma pequenininha É uma pequenininha É bem pequenininha É a mão Você bate a perfequência Aí você é como um pirocão Não, o cara se não vai com a mão, né? Vai pro dedo, né? Uma pinça, né? A doutora vai aplicar uma anestesia local No pingulim Gostou do vídeo? Deixa o like Vem ver esse trote que a gente passou Pra clínica de aumento peniano, mano A mulher tá prometendo Que a gente ganha 5 centímetros de giromba Tá bom demais